Hora de conferir a previsão do tempo e quem conta pra gente é a Samanta Linhares, da Somar Meteorologia. Boa noite, Samanta. Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. A sexta-feira encerra a semana com previsão de chuva sobre o estado do Rio de Janeiro por causa de uma intensa frente fria que alcança áreas do sudeste do país ao longo do final desta semana. Em relação às temperaturas, na tarde desta sexta-feira na capital fluminense, a máxima ainda chega aos 29 graus. Mas a partir do final de semana a temperatura cai, tem condição de chuva ainda no próximo sábado com máxima de 23 graus. Mas no domingo, mesmo com a temperatura mais baixa, o tempo já fica mais firme. A máxima é de 24 graus no domingo, 25 na segunda. Na terça-feira o calor retorna para a região e a máxima chega aos 29 graus no período da tarde.